Olá, estudantes do sétimo ano! Vamos tratar nesse vídeo sobre interação oral falando sobre o clima. Nosso objetivo será interagir em situações de interação oral para realizar as atividades na sua sala de aula. O descritor em destaque será D4, inferir uma informação implícita em um texto, ou seja, você vai tentar deduzir ou associar termos que são subentendidos, que estão nas entrelinhas. Isso exige muito mais de você como leitor com senso crítico. Traga sua leitura de mundo. Speaking é a habilidade linguística da fala com a seguinte problematização. Você sabe como falar a temperatura em inglês? Para conhecer um pouquinho mais sobre isso, nós vamos à plataforma Inglês Paraná. Lembre-se, login e senha é o mesmo da sua conta arroba escola. Você virá o nível 2, unidade 2 de clima e temporadas ou estações, lição 1 falando sobre o clima. As atividades serão 3 e 4, expressões falando a temperatura, tarefa final falando sobre o clima. Vamos começar? Let's start! Nós iremos aqui as seguintes hipóteses para falar de temperatura. Hot é quente, warm é morno, cool é fresco, cold é frio. E exemplo de pergunta e resposta. How's the weather? It's cool and windy. Como está o tempo? Está fresco e com vento. Ou ainda, a gente pode falar de forma mais específica, dizendo a temperatura em medida de graus. Nós temos duas medidas. A mais comum é a mesma que se usa aqui no Brasil. Os degrees Celsius ou graus Celsius. Mas nos Estados Unidos, há uma medida que é chamada de Fahrenheit. Degrees Fahrenheit. Que seria o equivalente a 0 graus em Celsius, 32 graus em Fahrenheit. Fica uma continha bem diferente, mas é só para você saber que pode mudar. Por exemplo, what's the temperature in Barcelona? It's 27 degrees Celsius. Como a temperatura em Barcelona, cidade da Espanha, é 27 graus Celsius. Agora, what's the temperature in Los Angeles? Como é a temperatura em Los Angeles, cidade nos Estados Unidos? A resposta provavelmente será em degrees Fahrenheit, nos graus Fahrenheit. Observe, it's 80 degrees Fahrenheit. 80 graus Fahrenheit. Seria equivalente a uns 30 e poucos graus Celsius. Um pouquinho menos. E ainda, a gente pode ter respostas em que não aparece nem o termo Celsius ou Fahrenheit. E nem mesmo a palavra degrees. Olha só. What's the temperature? Qual a temperatura? It's 14 degrees. É 14 graus. Ou ainda, it's 14. Está em 14. Sobre temperatura, a gente tem ainda as temperaturas negativas, em que se usa a palavra menos, que em inglês é minus or minus. Por exemplo, it's very cold. It's minus five. Ou it's minus five. Está muito frio. Está cinco negativo. E ainda, lembrando que a palavra cool, que é para falar do clima fresco, também usada como adjetivo para uma coisa muito maneira, muito legal. Por exemplo, that's a cool car. Esse é um carro legal. E assim, fica uma sugestão de atividade mão na massa, em que você fará perguntas ao seu colega e também deixará ele perguntar a você. E você responde, how's the weather? Como está o clima? What's the temperature now? Como está a temperatura agora? E what's your favorite weather? Qual é o seu clima favorito? Para então, termos aprendido a interagir em situações de interação oral, especialmente em sala de aula. Nesse vídeo, tratamos de interação oral falando sobre o clima e vejo você na próxima. Espero que tenham gostado, hein? Bye, bye!